A gente sai da capital, da região metropolitana e vamos mostrar então imagens do início do dia aqui em Londrina. A gente até teve, tá vendo, só uma boa cobertura de nuvens no início aqui do dia na nossa cidade. Hoje eu saí de casa até pensei, será que vem chuva? Será que a meteorologia não acertou dessa vez? Será que a previsão mudou? Mas por enquanto não. A informação mais atualizada que a gente tem é que por enquanto a nossa região ainda segue sem chuva. Pelo menos desde o início de agosto até agora nenhum milímetro foi registrado aqui em Londrina. O que dificulta especialmente a baixa umidade do ar. Nessa e de hoje a nossa cidade amanheceu com uma temperatura mais amena de 10, 12 graus. Agora a tarde vai esquentar sim um pouquinho mais. Mas antes de mostrar as temperaturas em Londrina de hoje e também nos próximos dias, vamos ver então o mapa da previsão do tempo porque chove em boa parte do nosso estado. Tá vendo, só nesse início de semana, pegando a região de Campo Mourão, Pato Branco, ali Guarapuava, Campos Gerais e também toda a faixa leste do nosso estado. Na outra parte do mapa que inclui o norte, o noroeste e também toda a faixa oeste do nosso estado, por enquanto sem previsão de água. Vamos ver então aquilo que interessa também em relação à temperatura na nossa cidade. Hoje a máxima prevista para Londrina de 29 graus. Destaque para o calor nesta semana. Terça-feira com 33 graus. Quarta-feira calor de 34 graus. E também essa temperatura mais elevada vai continuar pelo menos até a véspera do fim de semana, ainda com a presença do sol. Tá vendo? Por enquanto sem mudança na condição do tempo por aqui. Vamos ver então como é que ficam outras cidades paranaenses. Em Maringá, começando sempre pelo noroeste do estado, máxima para hoje de 32 graus. Paranavaí com 33, Cascavel, temperatura um pouquinho mais baixa, 28 graus. Ponta Grossa, como tem previsão de chuva, temperatura não sobe tanto. Não passa dos 21, capital paranaense também com 21 graus. E nas praias, mesmo cenário para hoje, máxima prevista de 21 graus. Cid. Maravilha, Ju. Obrigado. Bom descanso e até amanhã. Obrigada para todos nós. Tchau, gente. Até amanhã.